O Núcleo Lux é um grupo de pesquisa, de investigação e de produção de materiais. Alguns conhecem, outros não conhecem, mas ele já tem um passado. Era um grupo pequeno com pessoas que trabalhavam. Não era tanto aberto, ele era semiaberto, não chegava a ser um grupo público. E agora nós trabalhamos em conjunto. É o mesmo grupo de pessoas que trabalham em conjunto. Então o Núcleo Lux, o Instituto Garba e juntos criamos a editora Garba Lux para promover e divulgar os estudos, as linhas de pesquisa que a gente trabalha, a produção que vem sendo feita há muitos anos, tornar disponível, ao mesmo tempo, material didático para estudos futuros. Em nome do Instituto Garba e da editora Garba Lux, então eu também dou as boas-vindas a todos. É uma alegria a gente estar participando desse evento, marcando o lançamento de mais um livro, Filosofia dos Riches, da Índia Antiga. Quem tiver interesse no livro pode adquiri-lo já, já pode fazer o pedido pelo site da internet, www.garbalux.org.br Porque nós vamos falar das antigas tradições indianas, num tempo Pé Siddhartha, Gautama ou Buda, e no período logo posterior, que começa pelos Riches da Antiguidade, do Rig Veda, passando pelos Upanishads, os antigos Puranas, outros tratados do passado importantes, chegando ao Jainismo, a Mahavira e ao Buda Dharma. Eu trabalhei primeiro com a Vedanta, no livro sobre o Shankar e a Vedanta Advaita, e agora, essa semana, está sendo então publicado, da Filosofia dos Riches e a Índia Antiga, porque eu senti a necessidade de dar uma base mais geral para um leitor, para alguém interessado em conhecer as tradições indianas. Eu fui professor de Filosofia Oriental na Universidade de Brasília, mas mais do que isso, desde que eu comecei Filosofia, era um estudante interessado em aprender as tradições do Oriente, além do Ocidente. Então, o livro sobre os Riches faz um apanhado em geral, começa com os Vedos, os Puranas, os Gitas, a Metafísica dos Upanishads, que é o começo da filosofia indiana, o Maite e o Upanishads, um dos Upanishads, as seis Darshanas, aí tem a Vaishishika, a Myaya, a Mimansa, a Sankhya, a Yoga ou Raja Yoga de Patanjari, e o começo da Vedanta com o Badarayan, a chamada seis Darshanas. Também existem os Gitas Vedantinos, temos também a tradição da Yoga Vashista, o Vashista é um personagem da Antiga Índia, e essa é uma escola que junta a Vedanta com o Yoga Antigo. Então, o Yoga mais a Vedanta junto. O Mahavira e o Jainizo, o Mahavira é um grande personagem da Índia Antiga, e temos o Siddhartha e o Buda Dharma. Então, aí nós vamos ter uma filosofia diferente, não é uma filosofia como a gente entende, mas no Oriente também havia epistemologia, havia lógica, matemática, e coisas bem adiantadas que eu vou dar uma pincelada na sequência. Uma filosofia vivencial, uma filosofia de vida, e não apenas o exercício da razão. E aí, então, dos Rigivedas, nós chegamos aos Kuranas, que são antigos textos, passando pelos Gitas, passando pelas epopeias, grandes tratados, o Mahabharata, que é o maior livro do mundo hoje, e tem também a epopeia chamada Ramayana. O Bhagavad Gita faz parte do Mahabharata. Os Upanishads também, uma coleção imensa. Vamos falar que a essência dos Upanishads é a união do Atman com o Um, Brahman, das seis escolas, e aí tudo mais. Nesse mapa aqui da esquerda, que tem as setas em vermelho, essa região é onde está o rio Indus. No centro dessa região, onde eu estou mexendo aqui, e no norte dessa região, é que nós vamos ter os antigos rishis, os iogis, que também têm relação com os Himalaias. Então, nessa região, é que vão surgir essas inúmeras escolas de filosofia. Os Upanishads, como filosofia, é o que é mais conhecido. O começo da filosofia indiana, a metafísica, o ser, a unidade de ser com o Uno. Um pouco depois, cem anos antes do Siddhartha, nós temos alguns dos rishis bem conhecidos, medianamente conhecidos. Capila, Baixista, Rama, Pankashita, Parasara, Panini, que é o grande escritor da gramática do sânscrito. E esse tempo chega no Siddhartha. E ele teve contato com escolas que existiam, com instrutores, teve professores. No tempo dele, viviam Mahavira, ele próprio, Narada, Maip, Viasa, que é muito famoso, e vários outros. Após o tempo dos Siddhartha, ainda foram surgindo alguns importantes sábios da Índia. Daudapada, Patanjali, Shankara, e vários outros. Então, esse tempo, cem anos antes dos Siddhartha, e cem anos após, é o período mais rico da sabedoria da Índia antiga. Então, os hinos do Higri Veda vão aparecer aqueles mantras que até a adição indiana usa, e que os tibetanos adotaram, que o budismo em geral, os tibetanos adotaram. O termo Rishi significa um sábio. São sábios, são iogues, e numa versão mais esotérica, eram os Shelas de Iniciados. Os verdadeiros Iniciados são os grandes Rishis, que também são chamados de Maharishi. Então, nós temos os Rishis dos Vedas, os Rishis Bhamanis, os Maharishis, os sábios iogues, ou os iogues filósofos. Eu sou professor de filosofia, conheço filosofia ocidental, mas nunca cair na artimanha de achar que a filosofia só tem no Ocidente ou só tinha na Grécia. A Grécia é bem posterior à cultura indiana. A Grécia é bem posterior à cultura egípcia. A Grécia é bem posterior à cultura persa. No Higri Veda, o termo átomo já está presente. Isso significa, então, esse princípio eterno e universal. A essência primordial, o ser universal, ou a testemunha, turia, vida e luz de Brahman, presente em tudo presente no universo. É a realidade, é o infinito, e há uma identidade, átomo e Brahman. Então, isso gera a Atma Yoga. A prática da Yoga para despertar o Atma que está em nós. Para tirar a mente do mundo externo, o samsara, tirar o sentido do mundo externo e fazer um recolhimento pela Yoga em direção ao mundo interior e a mente faz uma jornada em direção ao Atma. É uma Yoga que busca chegar na não-dualidade. Portanto, é uma Yoga Advai, sem dualismo. Essa identificação com o que nós não somos, com o próprio corpo, com as próprias ideias, com as próprias emoções, essa identificação gera a ignorância primordial, a vidya, presente no Patanjali, presente no Budismo e presente lá nessa Antiguidade. E esse período antigo da Índia tem muitos sábios. Krishna, no Bhagavad Gita, não é um risho. Ele é um personagem simbólico. No Anugita, nós temos risho, o Narada conversando com Kashiap. Eu que gosto, eu que leio isso desde os meus 18, 19 anos. Sou professor de filosofia do Oriente. Estudo até hoje, eu fico surpreso porque essa semana eu estava encontrando teatados que eu desconhecia, publicados em inglês, nesse período antigo. Então, eu coloquei um exemplo. Existe uma coleção de textos desse tempo antigo chamado Agama. São textos esotéricos, com conteúdos metafísicos, cosmogônicos, que formam uma coleção. Tem 108 textos com a tradição Pankaratya, ou Vashnava, ou ligado a Vishnu, que tem a ver com a compaixão. No Budismo, isso vai estar ligado à tradição da compaixão. E tem 28 Shaivas do Shivaísmo. Então, veja a quantia. E numa outra coleção, só de Sanhitas, existe 215 Sanhitas, onde tem, botei só dois exemplos, Ishivara, Sanhita e Lakshmi, Tantra. Isso aqui no Budismo tibetano vai ser conhecido. Quando eu falei de Shaiva, Agamas ou Shivaísmo, tem um texto que é dessa antiguidade e que chegou em Kashmir e existiu em Kashmir, chamado Vijnanabairava. Esse tratado vai dar origem no Budismo indiano e tibetano ao Vajirabairava Tantra. O Budismo tibetano e indiano idôneo, a Yoga budista idônea, tem uma conexão muito próxima com o Shivaísmo de Kashmir. Os Puranas são vários livros e aparecem esses rixos, esses sábios, conversando, dialogando, instruindo, falando em Atma Vidya, falando em Brahma Vidya, falando em Atma Yoga, falando em Purusha, falando em Manas, falando em Chita, falando em toda essa linguagem que uma literatura do século XX reutiliza. Questões religiosas, o Dharma, a liberação, Moksha, o Yoga, Karma Yoga, Dinana Yoga e finalmente Bhakti Yoga. Eles tratam basicamente dessas três Yogas. A Yoga da Retração, a Yoga da Reflexão, a Yoga da Reflexão, Yoga e a Yoga da Genuína Devoção, chamada Bhakti. Aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa. Nos Puranas, nos Vedas, nessas escolas indianas não budistas, aparece a palavra liberação, que não é sinônimo de libertação. Quando no Budismo você fala em libertação, é a etapa final da jornada, quando surge um Buda. a fase da liberação e a liberação do samsara, é a liberação do ciclo do renascimento, mas não é a etapa final. Eu não confundo, e os tradutores que não conhecem essas coisas confundem tudo. Então, a liberação é um estágio e a libertação é outro estágio. O famoso Krishna, junto com a vaca, e a gente, quando lê o Bhagavad Gita, a gente aprende que não é apenas a vaca sagrada, o galo é sagrado, o boi, o terneiro, a ovelha, a galinha, o frango, todos os animais do Bhagavad Gita são sagrados. Foi apenas um exemplo que ficou e a gente pega como até brincadeira hoje em dia. Então, o famoso Sri Krishna, ele não é um personagem físico, mas na mitologia ele representa a manifestação de Vishnu. Então, para meditar, para contemplar, a imagem é usada, mas ela não pode ser tomada como uma imagem física de um ser humano físico. Então, os Upanishads, eles surgiram logo depois dos Vedas. A palavra Upanishad significa destruir a ignorância. É a sabedoria que destrói a ignorância. Quando eu descubro o Atman dentro de mim, a vida universal presente em todos os seres, eles chamam então de Atman. Quando eu descubro que isso vibra dentro de mim, eu vou eliminar a ignorância, eu vou me autoconhecer. Então, o objetivo dos Upanishads é conduzir o leitor, o meditador, a pessoa a entender, primeiro por entendimento, compreensão, intuição, chegando na meditação, que dentro de cada um de nós, no coração do homem, eles falam muito essa passagem, no coração do homem está presente a vida universal. Então, qual é a essência dos Upanishads? É isso que eu estou dizendo. a identidade do Atman com o Brahman, a identidade do Atman com o Uno, e Brahman, através do Atman, presente na caverna do coração. E isso é a manifestação de Brahman. Por isso que a Vedanta Advaita nunca ensinou que o universo é uma ilusão. O universo é uma realidade, o universo é Shakit, a manifestação de Shiva, ou Shiva, que é usado como sinônimo de Brahman. Então, o universo é Brahman, o universo é Atman, o universo é uma coisa só, a vida do universo é uma coisa só. Isso tudo está em todos os seres, inclusive os animais. E isso é, na linguagem da filosofia, uma metafísica. O Atman em nós, quando isso é conhecido, a ignorância desaparece. O Atman é o refúgio de todos, a meta suprema. Então, nessas tradições, a prática de meditação, aonde a pessoa diz, eu tomo refúgio no Atman, eu tomo refúgio em Brahman, eu tomo refúgio nos Rishis, como tem os três refúgios do Budismo. Dentro do lótus do coração, o Atman habita, mas ele é conhecido pelos puros de coração. Quem purificou o coração através da limpeza geral e do conhecimento do que o Atman está em si próprio, é esse que aproxima do grande Guru. O Atman é a luz das luzes, ele é a luz que dá luz a tudo. A ideia da luz, muito presente na Kabbalah, muito presente nas tradições gnósticas, a luz universal, a luz do mundo, está presente nos Upanishads. O Atman é a luz das luzes. E o texto ensina que do Uno, do ponto primordial, flui tudo o que existe. O universo existia, apenas como o Prama, mas o universo é emanado, o universo é manifestado, pura filosofia esotérica dos Upanishads. O Atman é Brahman, buscar o Atman no segredo da meditação profunda. No primeiro livro da nossa editora Garbalux, O Mistério da Ética, eu usei uma passagem do alemão Schopenhauer, repetindo os Upanishads. E ele disse, há um mistério, o mistério da ética. A ética surge quando eu começo a perceber o Atman em mim mesmo. Quando o Atman começa a acordar, a retação é natural. A ética vem naturalmente quando o Atman é desperto. Então, Schopenhauer andou lendo isso aqui. Brida Araniyá Koppanishads. Do irreal conduz-me ao real, das trevas conduz-me à luz, da ilusão conduz-me à verdade, da morte conduz-me à imortalidade. Isso circula por aí, mas faz parte do Brida Araniyá. No teu coração está o Atman. Então, buscai em ti mesmo. Não precisa de cerimonial, desde o que eu estou falando agora. Não tem lugar que tenha mais cerimonial que na Índia. Mas os Upanishads e algumas dessas escolas não eram a favor desse mundo de cerimônia. Não é preciso cerimônia, não é preciso sacerdote, não é preciso coisas do gênero. A única coisa é o mergulho. Ir em direção a algo que está em nós. Sabendo disso, que o Atman mora no seu coração, o sábio penetra diariamente pela yoga, pela meditação, nesse santuário sagrado. Em comunhão com o Atman, o sábio se liberta da identidade com o corpo. Ele ainda tem corpo, mas ele não está preso no corpo. Também o Shandoga sugeriu meditar na sílaba On. O On é o Pranava que o Patanje vai repetir no seu Yoga Sutras. A palavra sagrada. E fala do Akasha do coração, o espaço primordial universal e o pequeno espaço que está em nós. Então nós temos o grande Akasha que é o universal e o pequeno universo, o microcosmos dentro de nós. E o Atman no microcosmo é idêntico ao macrocosmo. Todo aquele que conhece o Atman no seu coração e na mente torna-se imortal. Pois o Atman é consciência. Consciência pura. E agora então eu vou no último exemplo de um Upanishad que é um texto não muito traduzido e por isso mesmo que eu optei no livro e ele está traduzido na íntima. Então o Mait do Upanishad também vai falar da Yoga de seis passos. Os seis passos tem o Yama e o Niyama no Patanje e depois mais seis. Os seis posteriores são os mesmos, anteriores ao Patanje. Então o texto apresenta a Yoga apresenta a filosofia metafísica a mesma filosofia que vai gerar a escola sântica. Os Upanishads são textos mas não são chamados de escola é uma coleção de textos. Eles vão influenciar a filosofia sântica eles vão influenciar o Yoga eles vão influenciar a Vedanta. Três escolas posteriores que são derivadas da filosofia dos Upanishads. Então é um Upanishad que está falando de um diálogo com Siddhartha o Buda. Siddhartha o Buda sendo o personagem de um Upanishad. Mas para não ficar um texto budista eles trocaram um pouquinho o nome. Não é eu que estou dizendo isso. Eles são os autores da antiguidade que ensinam. Então o rei chega e diz tu és meu refúgio e pede ensinamento. Aí o sábio responde entre outras coisas eu resumi isso aqui é o início do texto. O sábio responde o corpo é um templo do átomo. A abstração da mente dos objetos e recolher a mente é dhyana meditação. A real purificação da mente é feita através da dhinana yoga e de vairagya o desapego. Aquele que eliminar o sofrimento dispersa a escuridão da mente. Chit ou a consciência está sempre empilhando numa caixa do coração. Quando a gente conhece um pouco a gente está vendo aqui o Upanishada a gente está vendo o Budismo a gente está vendo a filosofia Sankha tem a yoga tem a dhyana tem o vairagya num único pequeno texto. Na sequência acrescenta a mente é o samsara o samsara não é o mundo em si mas é o apego ao mundo é a aposição psicoemocional ao mundo. A mente é o que nos aposiona. Isso deveria ficar bem claro e se a mente aposiona a mente precisa ser bem usada bem trabalhada reflexão estudo meditação contemplação uma mente com intelecto ardente uma mente profunda sem isso fica difícil isso deveria ficar bem claro no que a mente pensa nisso ela se torna quem já leu o Dhammapada o começo do livro budista Dhammapada no que nós pensamos nisso nós nos transformamos no que a mente pensa nisso ela se transforma isso está no Maipo Upanishad com a mente purificada pratica o bem e assim o mau karma desaparece karma positivo karma ruim purificar a mente das impurezas é o verdadeiro banho não é o banho no Ganges vejam bem essas fantasias os exotismos que a TV mostra que no ocidente os indianos praticam é a religião com R minúsculo é a seita é o fanatismo aqueles milhões de seitos indianos tudo isso não faz parte do ensinamento original está falando de tomar banho de atma purificar internamente mergulhar na água da vida universal e não num rio poluído e sujo como aquele Ganges o buscador deveria meditar no atma presente dentro dele a compreensão da não dualidade que é a visão advaica deveria ser recebida como alimento o entendimento a intuição a compreensão da unidade e vocês diz o texto deveriam ter fé não no exotismo mas na não dualidade do atma ter convicção ter clareza que o atma é real os seres mais elevados buscam chegar e compreender a realidade a única peregrinação que importa é ir em direção ao santuário interior é lá que está o atma o aspirante deveria somente praticar a adoração do coração e se afastar de adorações exteriores o nome desse texto é Maitri Upanishad assim ensinam os Upanishad esse é o ensinamento do Rig Veda dos Araniakas que é uma parte dos Vedas dos Upanishad da filosofia Sankhya da Vedanta Sankhya Yoga que influenciou o Patanjali e alguns dos Gitas ou quase todos e da Yoga fascista entre outras escolas de Ketá é o grande ensinamento dos Upanishads assim eu ouvi Música Música Legenda Adriana Zanotto